Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para São Bernardo e São Paulo 12ª rodada do Campeonato Paulista 2087 E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora Eu ganho os próximos vídeos e muito mais E é isso aí galera, vamos com a equipe do São Bernardo Que é o quarto colocado do grupo A com 10 pontos e vem de derrota fora de casa 1x0 para a equipe do Linense E encara o São Paulo, que é o segundo do grupo B com 17 pontos e vem de empate no clássico 1x1 contra o Corinthians É o São Bernardo querendo escapar da Série A2 e o São Paulo querendo o primeiro lugar do grupo B E vamos ver a situação do São Bernardo, vem com o Daniel no gol Eduardo, Edmar, Anderson, Conceição e Breno Vinicius Kiss, Felipe Matheus, Marcinho, Rafael Costa, Edno e Valterson no ataque Contra a equipe do São Paulo de Renan Ribeiro no gol Bruno, Rodrigo Caio, Lugano e Júnior Tavares Thiago Mendes, Cícero e Lucas Fernandes Luiz Araújo, Cueva e Lucas Prato É isso aí galera, vai começar Mais uma partida da última rodada dessa primeira fase do Campeonato Paulista E o São Bernardo já saiu Jogando e eu peço a todos por favor, deixe o like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação, para que os vídeos do Paulistão continuem filmando aqui no canal E vem escapando por aqui, segura Eduardo toca atrás, vem trabalhando a equipe do ABC Olha o toque no meio, ajeitou, sobrou a batida e explode na marcação Agora é a vez do São Paulo vir para cima Cícero, manda para Cueva Lá vem por aqui o peruano Cueva que jogou ontem pela seleção do Peru E agora está aí defendendo as cores do São Paulo E lá vem o São Bernardo O São Bernardo precisa vencer galera O empate não é suficiente Já o São Paulo, com o empate Precisa torcer aí para o Linense e perder para o Corinthians A sequência do lance por aqui Juizão para tudo e marca a falta Sai jogando por aqui com o Eduardo Domina, tocou Belo, um, dois, recebeu o cruzamento Renan Ribeiro, fica com ela E sai jogando aqui com o Rodrigo Caio Ele toca na direita para o Bruno Vem trabalhando a equipe do São Paulo Lucas Prato domina, abre na direita Alcou na frente para o Lucas Fernandes Lá vem um garoto, tocou no meio Tira a zaga do Tigre E lá vem o Bernardo para cima deles Precisa fazer um A torcida empurra Aqui no primeiro de maio Segurou o Valterson Tocou, tabelou por aqui Tentou escapar, mas não conseguiu Pressiona a marcação Olha o chute Renan Ribeiro Fica com ela Olha o lançamento na frente Cadê a cobertura Edno mandou no meio Renan Ribeiro Renan Ribeiro que está aí No seu quarto jogo como titular Defendeu o São Paulo aí Nas últimas três partidas Foram três empates São Paulo que não vence há cinco jogos E vem para cima por aqui a equipe do Tricolor Paulista Tenta dar sequência Pressiona a marcação A bola sobra para o experiente Edno Que toca na frente Tem um jogador escapando na esquerda Mas o juizão não quer saber mais de papo Final de primeiro tempo por aqui São Bernardo zero São Paulo também zero E o São Paulo já saiu jogando É isso aí galera Últimos 45 minutos Essa primeira fase aqui do Paulistão Próximo jogo já é Quarta de final Batida para fora Quase, quase um ótimo lance por aqui Veio trabalhando o São Paulo De pé em pé A bola chegou no argentino E Lucas Prato mandou para fora Olha lá Vem o São Bernardo Vai passando o tempo O São Bernardo precisa Saber aí o resultado do jogo Entre Santo André E Aldax Esse jogo é fundamental Ainda temos São Bento e Mirassol E essa combinação de resultados Vai definir os dois rebaixados Passariados de 2018 Olha o cruzamento Salvou o goleirão Olha o gol de São Paulo Fica com a bola por aqui A zaga do São Bernardo Dá aquela aliviada Só um milagre aqui No primeiro de maio Para salvar a equipe do ABC O São Paulo vai garantindo Mais um ponto Vai ficando aí Aumentando as suas sequências Sem vitórias Mas vai chegando As portas de final Vai dependendo aí Do jogo entre Corinthians e Linense Se o Corinthians vencer O São Paulo garante O primeiro lugar do grupo B O cruzamento lá dentro A bola passa por todo mundo Sobra aqui na esquerda Dá um estourão Tenta ligação direta Recupera a bola O time do São Paulo E lá vem o tricolor paulista Amado o clube brasileiro Duas fortes Duas grandes Dentro dos grandes do primeiro Tentou escapar pela direita E final De partida por aqui São Bernardo Zero São Paulo Também zero É isso aí galera Fechando Essa primeira fase Do campeonato paulista 2017 Não perca os jogos Do mata-mata Das quartas de final E é isso aí Canal RM18 aqui O melhor time É o seu